Emocionante simulador de vida de gangster. Bem vindo ao simulador da vida real de gangsters do gueto. O mundo criminoso sempre existirá. Estas são as regras do jogo. Neste jogo grátis, você deve tentar percorrer um caminho longo e espinhoso até o auge do sucesso. O preço do sucesso neste mundo subterrâneo é muito alto. Poucos conseguem chegar ao topo. Experimente suas habilidades em um emocionante jogo de tiro em terceira pessoa em 3D com elementos de RPG. E mergulhe na atmosfera da vida nas ruas em um mundo 3D aberto. Você está esperando por ação diária em toda cidade grande. Um mundo perigoso e fascinante no qual leis severas se aplicam aparecerá diante de você em toda sua glória. Se você estiver pronto para testar a si mesmo, vá em frente. Mostre a todos que são verdadeiros gangsters nesta cidade. Elimine todos os concorrentes falsos e convide você mesmo um grande império subterrâneo. Cidade moderna enorme o enredo do jogo se passa em uma grande cidade moderna. Cercada por áreas do gueto. Arranhas, seus autos e vida luxuosa fazem desta cidade um oásis no deserto. Esta cidade pecaminosa nunca dorme e atrai com suas luzes todos os que ousam desafiar a selva de pedra. Tente sua mão nesta emocionante aventura de sucesso e glória. Perguntas emocionantes atribuições emocionantes esperam que você obtenha os recursos necessários do jogo. Que serão úteis para tarefas mais sérias. Você encontrará uma vida de rua difícil, onde todos são para si. As ruas da cidade exigem constantemente concentração. Pois balas loucas podem voar aqui ou gangsters travam guerra com tiroteios em larga escala. Passando missões interessantes. Você sabe melhor quem e como governa esta cidade. Arsenal rico a sua disposição estará um rico arsenal com o qual você não ficará entediado. Coisas legais e bombeadas ajudarão você no jogo. Melhore suas habilidades em agilidade, resistência, equipamentos de controle e armas. Na loja de armas, você encontrará uma ampla seleção. Há coisas para todos os gostos. Começando da menor faca até uma metralhadora poderosa com a qual você precisa ser capaz de lidar. Você pode se armar ao máximo, ninguém vai te parar. Seja ainda personalize seu personagem, tornando sua imagem única. Porque este é o seu guerreiro virtual e ele deve parecer elegante. Você pode mudar constantemente a imagem do seu herói. Ao seu serviço, uma grande loja de roupas para o personagem. Na loja, você encontrará chapeus, bonés de baseball, máscaras, óculos, roupas engraçadas, perucas, sapatos elegantes, camisas e muito mais. Várias peças de roupa aumentam a saúde, agilidade ou a resistência do seu herói. Algumas coisas abrem super poderes extras. Meios de proteção na loja. Você pode comprar um kit de primeiros socorros e uma armadura corporal. Além disso, essas coisas úteis podem ser encontradas nas ruas da cidade ou tiradas dos inimigos. Estocar proteção e restauração da saúde com antecedência. Isso irá ajudá-lo a suportar a batalha. Transporte o jogo tem um grande número de carros diferentes. Carros comuns da cidade, carros esportivos, SUVs, carros turnados exclusivos, carro SCI. Na loja você encontrará motocicletas poderosas. Que permitirão que você se afaste facilmente da perseguição. Um tanque poderoso e fortemente armado está esperando por você. O tanque é a ferramenta mais eficaz do jogo. Ninguém o impedirá. Um helicóptero de combate permitirá que você ataque qualquer alvo. Movimento secreto e ataques repentinos. Essa é uma pequena parte de como você pode usar um helicóptero. Este jogo gratuito oferece um parque de diversões inteiro. Explora a cidade e encontra atividades interessantes. Você também pode dirigir pela cidade de carro e ouvir música. Vá em frente para a aventura. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Tamo junto.